Música Arassatuba foi palco do Encontro Técnico de Produtores de Cana-de-Açúcar, uma iniciativa da UDOP, Siram e Viva Mais. O Encontro Técnico ocorreu na Expo Arassatuba e reuniu produtores rurais, especialistas, profissionais do agronegócio e representantes de unidades produtoras. Eu acho de extrema importância, Siram, e toda essa parceria que nós temos com o pessoal, porque eu acho que é essa união que traz a força, sabe? Eu acho que essa união traz mais competitividade, mais formações para o setor. Então, eu acho que isso é de extrema importância. Quanto mais parceria a gente fizer, melhor vai ser. A gente entendia que precisava de ter uma conexão entre os produtores rurais, com a UDOP e junto com a Viva Mais, que é a nossa realizadora do evento. Então, aí aos longos dos bate-papos com o Hugo, com o Salib, a gente conseguiu criar essa parceria entre o Siram e a UDOP e, na sequência, a Viva Mais vem trazer para dentro da Expo todo esse conteúdo de relevância para nós que somos produtores rurais, para a gente entender como se posicionar nesse cenário do agronegócio e o que o produtor rural vai fazer, onde que eu vou plantar, qual variedade que eu vou posicionar e se eu devo ou não dar sequência no aumento de área ou retração de área. Nós reunimos aqui praticamente quase que mais de 250 produtores rurais envolvidos no meio do agro, então é importante a gente dar esse pontapé inicial e já passar a olhar para os próximos. Um dos destaques da programação foi o debate sobre o papel do produtor de cana na transição energética, com moderação da UDOP e a participação da UDOP, Siram, Orplana e Raizem. É essencial, a gente está vivendo um momento de transição muito importante, não é apenas energética, mas também energética. Nós estamos vivendo um momento de grande integração, vamos dizer assim, entre culturas. A ciência indica claramente que a dinâmica ou a biodinâmica dos solos melhora muito com essa integração de culturas. O agricultor canavieiro, essencialmente, é a base do processo de mudança. O Brasil é de fato o grande ator, o grande protagonista da possibilidade de atender o mundo. Hoje a gente atende toda a nossa população e mais 800 milhões de pessoas no mundo. Então, essa é a essência daquilo que o Brasil sabe fazer, sabe fazer muito bem e é protagonista. E aqui na região, é uma região onde a pecuária dominou um período e agora a cana-de-açúcar ocupou um lugar muito expressivo, muito importante e o que a gente quer é estimular a competitividade, estimular a produtividade, o uso de tecnologia e crescimento da oferta. O produtor de cana tem que produzir a cana dele de uma forma com qualidade, com volume, com eficiência e, obviamente, entregar essa cana para a usina para que a gente consiga a melhor eficiência desde o campo até a unidade industrial. Trazendo todos esses conteúdos junto aos produtores faz com que eles consigam ser mais eficientes, ter mais rentabilidade, ter mais relacionamento, inclusive, com a própria unidade industrial, que isso, às vezes, a gente sente que falta. E, claro, ter transparência e comunicação entre os lados. Eu acho que esse é o segredo do sucesso para que a gente se desenvolva em uma cadeia forte e conjunta. No encontro técnico, a Raizem, associada da UDOP, apresentou dois programas que agregam valor ao setor bioenergético, demonstrando o compromisso com a sustentabilidade e os produtores de cana. Hoje, a Raizem tem dois programas muito fortes que dão suporte ao produtor. É o programa Jornada Cultivar e o programa Elos. O Jornada Cultivar visa oferecer uma oferta de valor ao nosso produtor para que ele ganhe produtividade e competitividade. Então, são parcerias que a Raizem tem com outras empresas do setor, parceria que tem com bancos também, que visam trazer tecnologia para o produtor, ajudar ele a se fortalecer tecnicamente, prestação de serviços, como serviços com relação a pragas, serviços com relação a mapeamento de solos, serviços com relação a plantio digital, entre outros, que vão ajudar o produtor a conseguir maiores produtividades. Com relação ao financiamento, desde que esse programa existe, já foram mais de 2 bilhões de reais oferecidos no pool de negócios, junto com máquinas, com insumos. E o Elos, que ele vem, é o Como. É um programa que visa tecnificar o nosso produtor a fazer tudo isso de uma forma mais correta possível. Seja com relação a segurança da operação, com relação ao meio ambiente, cumprindo as NRs, evitando que ele tenha qualquer desvio de rota. E esses programas, eles atuam desde o fornecedor menos capacitado até o mais capacitado, visando o aprimoramento desse fornecedor para que ele consiga ter esse ganho de produtividade e consiga ter os benefícios. Não esqueça de inscrever-se e ativar o sino. Sua avaliação e comentário são muito importantes para nós. Agora na tela, você pode clicar em outros dois vídeos que sugerimos para você. Nos vemos lá!